A menina tá limpinha, tá bonita. E já explica direitinho. Vou explicar. Presta atenção, menina, pra mim, que eu não vou explicar de novo. Tá. As meninas estão com 13 pontos, os meninos estão com 16. O negócio é o seguinte, aqui nós temos três baldes, digamos assim. Um com torta. Ai, que perigo chegar aqui. Esse com confete. Tem que você conseguir. Depois, no segundo pote que é de confete e depois no terceiro de macarrão. Só vale a primeira, hein? Um, mira a bolinha. E lembrando, se você tirar uma bolinha azul, as meninas ganham dois pontos. A bolinha branca não é ponto pra ninguém. E se você tirar a bolinha vermelha, os meninos perdem dois pontos. Entendeu? Então vai ser a primeira bolinha. Aí no final some. Vai lá, ó. Preparada? É um, dois, tempo. Valendo! Vai, Ana! Vai! 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 Achou? Tá aqui. Tá aqui. Vai, vai, próximo. Vai, vai, vai! Você tem um minuto e meio. Minuto e meio, um minuto e meio. Você tem um minuto e meio, vai. Vai, não pode pôr a mão, hein? Não pode pôr a mão, não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão. Vai, Ana! Vai que tá lindo. Tá lindo isso. Achou? Achou? Não. Vamos lá. Meu, coitada dessa menina. Você tem um minuto e meio. Vai, Ana. Vai que tá perto. Eu tô vendo a barriga daqui. Achou? Achou? Vai, vai, vai. Vai, vai. Não pôr a mão, vai. Vai, vai. Só uma mão com uma. Isso? Isso aí. Não sei. Vai, tira a mão. 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 Vai. Eu acho que vou esperar aqui longe. Rápido. Tempo vai acabar. Rápido. Aqui, Ana. Vai, Ana. Ana, rápido. As meninas vão ver. Vai, vai, vai. Vai, torcida! Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Tá acabando. Vamos, Ana. Vamos, vamos. Joga pra fora. Ana, vai. Tira a mão. Foi. Vai. Vai acabar. Vai, ela conseguiu. Acabou. 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 Nossa. Galera, presta atenção, hein. Nossa. Vem aqui, Ana. Vem aqui do meu lado, Ana. Nossa. Ana, vem aqui. Galera, presta atenção. Ana, vem cá do meu lado. Vamos ver quanto você conseguiu. Que experiência, hein. Vem cá. Peraí, cuidado. Galera, presta atenção. Meninas e meninos. Ó. Presta atenção, Ana. Primeira bolinha. Branca. Ih, nada. Pode pegar. Zero. Zero. Segunda bolinha. Vermelha. Menos dois pontos dos meninos. Menos dois pontos. Então ficou quatorze agora. Pra quanto que eles foram? Quatorze a treze. Quatorze a treze. A última bolinha. Segura aqui, Ana.